Olá, meu povo! Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é um pouquinho diferente hoje no canal. É uma retrospectiva pra quem tá chegando por aqui agora. Ver um pouquinho do que foi, né? Do que está sendo, ou melhor, esses 10 anos. Eu fui caçar certinho aqui no canal. E eu fui ver que um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal foi lá em 2014. Então, sim, são 10 anos de canal. Muitos vídeos por aqui, muitas fases novas, muitas coisas aconteceram. Muito obrigada por você que tem segurado a minha mão e que tem acompanhado todas as fases aqui comigo. Fico muito feliz pelo que a gente tem conquistado até agora. E é muito estranho, é uma sensação muito estranha, muito engraçada. Ver como era, né? Como eu era e como eu tenho evoluído. Tem muita coisa pra conquistar, muita coisa pra evoluir. Mas é muito engraçado a gente ter tudo isso registrado em formato de vídeo. É pra realmente ver o nosso crescimento. Eu iniciei aqui no YouTube, né? Querendo compartilhar o meu dia a dia, as dificuldades, né? E os amores e as descobertas de ter o cabelo crespo natural. Como eu descobri minha beleza como mulher negra. Me descobri aqui muita coisa com vocês. E nunca foi só sobre cabelo. O conteúdo de cabelo aqui foi só um início. E eu espero compartilhar muito mais com vocês. Muito mais coisas sobre a minha vida com vocês. Muitas coisas novas com vocês. Então eu espero que vocês continuem aqui comigo. Muito obrigada aos 80 mil inscritos. E é isso. Esse vídeo é um formato de gratidão realmente. Pra relembrar tudo que já aconteceu. Pra dar um incentivo pra muitas mais coisas. Muito, muito mais coisas novas que iremos passar ainda. Então, gratidão por você que está aqui comigo até hoje. Um abraço carinhoso. Um beijo. E não poderia deixar de deixar o meu recadinho com vocês, né? Continua aqui comigo. Compartilha meu canal com todo mundo. Deixa seu like nesse vídeo. Pra que ele possa ter um alcance a mais e mais pessoas. A mais mulheres negras e crespas. Pra que eu consiga incentivar e servir de inspiração de alguma forma. Pra vocês e pra muitas outras pessoas. Um super beijo carinhoso. E até mais. Próximos vídeos. Super beijo e até a próxima.